Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, olha eu aqui outra vez! Olha só! Hoje eu vou ensinar, gente, como que eu faço a vedação das minhas molduras e como que eu faço o embrulho das minhas molduras, gente, pra estar entregando meu buquê eternizado. E olha só! Fique ligadinho que a gente sempre vai estar trazendo aí vídeos novos pra vocês. Tudo que eu vou fazendo aqui no ateliê eu vou compartilhar aqui com vocês, tá bom? Beijinho! Fiquei com o vídeo! Fiquei com o vídeo Fiquei com o vídeo! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri